Finalmente, é hora de descobrir o sexo dos bebês. Vamos ver se a boneca do Round 6 vai ter um menino ou uma menina. Uau! Aqueles olhos de laser me pegam desprevenida todas as vezes. Vai ser uma garotinha do Round 6! Uh, eu vou ser pai! Oba, oba, oba! Não posso esperar pra finalmente descobrir o gênero do meu neném. Que prendedor lindo, Barbie! Hora de estourar o balão! Vamos ver qual vai ser o resultado. Eita! É um menino! Uau! Vamos ter um príncipe! Vamos torcer pra que todas tenham uma boa hora. Uau, Barbie! Sua barriga tá tão perfeita! Eu não consigo parar de tocar! É lindo demais! Ai, parem com isso! Ah, Ken! O que aconteceu, querida? As garotas estão ficando loucas com a barriga! E nenhuma grávida gosta disso! Ainda bem que o Ken tá sempre pronto pra ajudar a Barbie. Acontece o que acontecer. Me dá essa Barbie aqui! Eu sei como ajudar a minha amada a se livrar dessas loucas! Nossa! Não entendi! Vamos descobrir! Dentro da massinha, vamos colocar o bebezinho Huggy Wuggy. A boneca Barbie tem que estar grávida de alguma coisa. Em seguida, vamos garantir que a barriga tá redonda e grande. Temos que nos certificar de que ninguém vai descobrir esse segredo. Prontinho! Aqui! Olha o que eu tenho! Outra Barbie grávida! Mas esta é uma boneca! Que fofo! Eita! Parece que alguém não tá disposta a compartilhar a boneca. Me dá isso! É minha! Tá louca? Solta! Ai, que drama! Tchau! Tenha um bom dia! Ah, meu herói! Sejam bem-vindos ao jogo Round 6, pessoal! Aposto que todo mundo conhece as regras aqui. Quem será o primeiro a chegar à linha e vencer o jogo? Uma barriga! Que fofo! Eu tenho que tocá-la! Não, Logan! Eu não consigo mais me segurar! Tenho que tocar a barriga agora! Isso! Eu toquei! Ué! O Logan tá fora! Pobrezinho! Todos nós sabíamos que não ia dar bom! Luz verde! Vai, vai! Mais rápido! A gente tá quase lá! Vai! Isso! Bom trabalho, gente! Vocês duas cruzaram a linha com segurança! Ai, meu Deus! Essa barriga é redonda e perfeita! Eu tenho que pegar! Vamos, meninas! Resistam! Ok! Eu amo barrigas! Não toque! Não toque! Caramba! Olha só a boneca! Ela tá falhando! Parece que as meninas acabaram de ser punidas com o choque elétrico! Bom, pelo menos nenhum raio laser foi usado! Não toque na barriga! Não consigo dormir! Desconfortável! Quero sair! Brava! Acorde! Faça alguma coisa! Quê? O que você quer? Vamos lá! Faça alguma coisa! Você é o pai! Você tem que encontrar uma maneira de deixar a boneca mais confortável! Guardas, façam alguma coisa! Eu não tô entendendo nada! Por que eles estão tirando a cama de baixo dela? Onde ela vai dormir agora? Espera aí! É claro! Os guardas estão trocando as camas! Isso é tão inteligente! Talvez as camas dos jogadores sejam mais confortáveis! Bom trabalho, guardas! Podem sair! Tenho a sensação de que não é o fim! O que o marido da boneca vai fazer agora? Ele vai fazer um círculo no chão pra boneca deitar de bruxos! Assim, a barriga dela vai ficar pendurada no segundo andar da cama! Eita! Já terminaram! Vamos ver se a boneca do Round 6 ficou satisfeita com a mudança! Excelente! Funcionou! Estou impressionada como os pais têm ideias malucas! E sempre funcionam! Boa noite, bons sonhos! Finalmente, depois de um longo dia, uma família linda e perfeita está descansando! Infelizmente, parece que a Barbie não consegue encontrar uma boa posição! Chega! Eu não aguento mais! Barbie, o que deu em você? Por que você não dorme? Espera um segundo! Acho que eu tenho uma ótima solução pra todas as nossas noites miseráveis! Uma boia de donuts? O que ele vai fazer com isso? Aqui! Põe isso aí e coloca a barriga por cima! Assim as costas não doem! Genial! A barriga da Barbie não está encostando na cama e ela pode dormir em sua posição preferida! Parece que o Ken está lidando bem com a gravidez! Quê? Ah! Agora a boia estúpida está ocupando a cama inteira! Onde eu vou dormir? Ok! Vou ficar aqui! Bem, agora o chão é todo seu! Hora de fazer um check-up do bebê! Temos que ver se os bebês são saudáveis e fortes! Epa! Parece que alguém não quer esperar na fila! Sem chance! Não se atreva! Eu estou esperando a manhã inteira! Eu sou a primeira da fila! Acho que essa senhora não sabe com quem está lidando! Eita! Ah! Ah! Essa mulher é louca! Ah! O que foi essa explosão? Vem cá, senhorita! Sente-se! Boa, doutor! Aposto que você não quer se meter em confusão! Não perca meu tempo! Vai logo! Sim, senhora! Não tem motivo pra se preocupar! Hum! Algo não está funcionando! Deixa eu ver! Não estou entendendo nada! O que aconteceu? Eita! A boneca não parece muito feliz! Eu vou consertar isso! Prometo! Uau! Olha só pra ela! Os lasers dela estão fazendo um ultrassom! Esse é um ótimo truque! Parece que a bebezinha da boneca já está jogando seus jogos favoritos! Uau! Mas como? Eu nunca vi nada assim na vida! Bem, pelo menos sabemos que o bebê está bem! Eu estou tão animada pra ver como está o meu bebê! Meu Deus! Que fila enorme! Puxa vida! Eu cansei de andar e agora tenho que esperar? Amor! Faça alguma coisa! Já sei! Chuva de dinheiro! Que bom que o Cam e a Barbie são super ricos! Que maneira inteligente de pular a fila! Bem-vindos! Sentem-se! Fiquem à vontade! Como estão papai e mamãe? Vamos ver como está o bebê! Vamos fazer o ultrassom imediatamente! Aposto que eles estão super ansiosos pra ver o bebê! Quê? Por que eu não consigo vê-lo? Ah! Aí está ele! Eu estou um pouco confuso! Posso imaginar que esse dia está cheio de surpresas pro médico! Jesus! Jesus! Rápido! Rápido! Ah! Finalmente! Essa foi por pouco! Uau! Por que o vaso está tão gelado? Parece que as minhas coxas vão congelar! Ai, meu Deus! Ela está toda congelada! O que eu faço? Eu não posso fazer xixi nesse vaso gelado! Até a água de dentro virou gelo! Ken! Seu pá espalho! Olha só o banheiro! Parece um Palo Norte! Não um banheiro! O Ken está garantindo que a partir de agora o banheiro seja como um quarto de princesa! Com todas as coisinhas fofas que ela gosta! Tem até guloseimas ali! E, claro, pop-its no vaso! Prontinho! O banheiro de princesa da Barbie está pronto! Uau! Que legal! Ai, meu Deus! O assento do vaso está coberto com pop-it para que eu não sinta frio! Ai, meu marido é um gênio! Finalmente consigo fazer xixi! Tomer meu pirulito favorito e assistir a vídeos do Gotcha no YouTube! Nossa, parece que a Barbie está se divertindo muito no banheiro! Deciso fazer xixi! Depressa! Ei, o que é isso? Acho que eu já vi essa mão antes! Essa é a mamãe pernas longas e ela está deixando a temperatura gelada demais para a boneca do Round 6! Frio! Tô com frio! Eita, isso não é bom para o bebê! Não! Ela está congelando também! A boneca deve dar um jeito de escapar desse frio! Claro! Os olhos de laser! Que inteligente! Chega de vaso gelado e de ficar tremendo com a temperatura congelante! E olha! O bebê também está feliz! O bebê pode aproveitar esse tempo na barriga da mamãe como se estivesse em Bahamas! Quentinho, o bebê está feliz! Eu estou feliz! Eba! Pode usar o banheiro! Obrigado, querida! Quê? Eu estou no inferno? O Ken sempre se esforça para ficar bem bonitão! O que foi isso? Barbie, querida, você está bem? Eita, o que aconteceu? Eu estou com fome! Eu não aguento mais! Espera aí! Come uma fruta! Vai acalmar sua fome! Aqui, eu vou dar uma mordida para você! Ai, credo! Aham, isso é plástico! É, plástico não é fantástico! Bototinha frita? Não! Que tal a asinha de frango? Minha nossa, isso é um problema real! Nada está bom para ela! Isso aí é atum defumado e um bolo? Me dá isso aqui! Aposto que o Ken está muito confuso! Pelo menos isso deve funcionar! Vamos ver se o peixe e o bolo vão acalmar a Barbie! Ok, é hora de alimentar a minha amada esposa! Vamos ver se a Barbie vai gostar desse cardápio maluco! Eca, eu não consigo nem olhar para isso! Lindo pedaço de bolo servido com peixe defumado oleoso e fedorento! É tão bom! Eu amei! Obrigada, meu amor! Quem? Você quer um pouco? Bom, bebê! Fique calmo, bebê! Que fome! Bom, eu tenho esse ovo aqui! Você não vai dividir? Ah, foi mal! Toma o ovo, querida! Não, eu odeio o ovo! Me dá comida normal! Me dá isso! Ah! Guarda! Não ouviram que ela está com fome? Depressa! Isso foi rápido! Vamos ver se a boneca do Round 6 vai ficar feliz com a comida! Isso não! Eita, e agora? Ah, já sei! Tive uma grande ideia! Toma! É um biscoito! Até agora, tudo bem! Isso deve funcionar! Guarda! Pois não, senhora! Sim, senhora! Quê? Uma caixa cheia de sabão em pó e outros produtos domésticos? A boneca está fazendo um sanduíche com biscoito, uma aranha e um parafuso! Não coloque o sabão em pó em cima! Ai, que nojento! Você não pode comer essas coisas! Bom, acho que a boneca do Round 6 é diferente! Teste de sabor! Quê? Ela perdeu a cabeça? Eu não acredito! Vou passar mal! Pelo menos a boneca está finalmente feliz! Jogue o jogo! Tá, tá! Por favor, só não me jogue um laser! Vou conseguir fazer o recorte perfeitamente! Nossa, um gatinho! Parece que a boneca está emocionada! Agora, viram? Ela está sorrindo! Talvez ela não seja tão rigorosa dessa vez! Ai, não! O que eu vou fazer? Desculpa! Eu não queria! Você quebrou o gatinho! Jesus! Ela está em curto! Me dá mais uma chance! O que é esse líquido saindo dos olhos dela? Acho que são lágrimas! A pobre boneca está chorando por causa do gatinho quebrado! O que foi? Por que está tudo molhado? Você deve ajudar a boneca! As emoções dela estão sensíveis agora! Espera um segundo! Acho que ele tem um plano! As lágrimas vão parar porque aqueles copos de esponja vão enxugar todas elas! Viram? Está funcionando! Que truque inteligente! Chega de lágrimas! Eu amei isso! Esse Huggy Wuggy é tão ridículo! Uau! Nunca vi ninguém rir tanto por causa do Huggy Wuggy! Uou! O que é essa coisa? Isso é catarro? Eca! Ai, meu Deus! Há um segundo ela estava morrendo de rir e agora está chorando! O que está acontecendo? Minha nossa! Acho que são os hormônios! Flores para minha amada esposa! Flores? Oh, você é tão fofo! Que cheiro é esse? Ai, credo! Eu vou vomitar! Uau! Sorte dela vomitar M&M's! Nossa! Parece que não acabou! Calma, Barbie! Vai ficar tudo bem! Oh! Essas flores têm um cheiro muito forte! Acho que as flores de plástico são uma ideia melhor! Nossa! Uau! Essas flores cheiram a... Nada! São perfeitas pra mim! Ai, caramba! Tem vômito de M&M por todo o chão! Eca! Eu sou perfeita demais pra essa bagunça! Nossos brinquedos são melhores! Lero, lero! Quem se importa se a Penelope tem um brinquedo caseiro? Pelo menos ela é criativa! Cuidado! Você quase esmagou a Barbie! Ela também tem sentimento, sabia? Mas ela tá toda suja! Eu posso dar um jeito nisso! Não se preocupe, Barbie! Eu acho que você está em boas mãos! Vamos lá! Lê! Eu tenho uma boneca melhor! Uma Barbie! Eu também quero! Meu Deus! Eu te amo, Barbie! Hã? Quando é que foi a última vez que ela lavou o cabelo? Olha quanta sujeira! Eu tenho uma solução pra isso! Uma máquina de cortar? Vem aqui! A Barbie não quer ficar careca! Se bem que tá na moda hoje em dia! Será que vai dar certo? A Penelope tá a caminho de se tornar uma cabeleireira! Mas seu primeiro cliente não tá satisfeito! Bom, acho que me saí muito bem! Meu cabelo! Giz de cera? Eles são muito melhores do que tinta de cabelo! A Penelope é super criativa quando quer! Ficou, ó! Uma beleza! Isso não é um capacete de carro de corrida, é? Ah, e uma agulha! Isso vai doer! O cabelo dela tá sendo costurado com linha! Isso parece muito perigoso! Dói ficar bonito, né? Hum, ficou bom! Acho que a dor valeu a pena! Você tá incrível! Já sei! Vamos tirar uma foto! Olha! A Barbie de Penelope, edição limitada! É hora de fazer arte! Mas parece que a Barbie não entendeu direito! Sua boba! Isso não é maquiagem! Hã? Danadinha! Vamos, vamos te limpar! Quem diria que a Barbie podia ser tão teimosa! Essa é uma escova muito grande pra ela! Afinal, não foi feita pros dentes! É pra limpar o rosto! Imagine sujar o rosto todo com pasta de dente! Talvez ajude a esfoliar a pele! Prontinho! Olha só você! O rosto da Barbie tá todo limpinho e lisinho! Mas e o resto do corpo? Acho que ela precisa de um grande banho! Ops! Vou te colocar na banheira! Pra Barbie, aquela banheira é um oceano gigante! Eu também não gostaria de ser jogada aí! Ai, entendi! O que eu posso fazer? Oh, eu poderia usar aquela garrafa de detergente! Corte a metade inferior da embalagem! Já entendi onde isso vai dar! Parece uma banheira! E olha, a Barbie se encaixa perfeitamente! É como flutuar nas nuvens! Oh, alguém tem um encontro essa noite! Ah, meu Deus! É o Ken! Mas eu não tenho roupa! Sem problemas! Sua melhor estilista está ao seu lado! Vamos ver o que temos aqui! Bem-vindos ao maravilhoso closet da Barbie! Todas essas roupas chiques e ela não acha nada pro encontro? Oh, o que eu vou fazer? Eu não posso ir a um encontro usando isso! Talvez haja outra maneira! Esqueça aquelas roupas chiques! Uma meia rasgada vai resolver o problema! Como isso vai funcionar? É a Ken! Confia em mim, ok? A Penélope vai fazer um vestido com essa meia! É só cortar a parte de cima e pronto! Acho que precisa de mais um pouco de trabalho! Mas pelo menos fica bem na Barbie humana! Você tá pronta pro seu encontro! Eita, Cinderela! Você perdeu seus sapatos! Não há príncipe encantado dessa vez! Cabe a Penélope encontrar novos sapatos! Vamos ver! Aham! Preciso encontrar o par! O Ken tá quase chegando! Depressa! Ai, não! Uma pistola de cola? Isso! É hora do truque! A Penélope pode fazer um par rapidinho! Basta usar uma pistola de cola e copiar o formato dos saltos! Vai ficar um pouco pegajoso, mas pelo menos nunca vai sair! A fada madrinha da Cinderela deveria estar fazendo anotações, né? A Barbie tá pronta pro seu encontro! Você tá linda! Lá vem o Ken! Olha que linda! O Ken não consegue tirar os olhos da Barbie! Eu tô achando que os dois vão acabar casando! Mas, bem, depende dos seus donos! Uau! Tantos anéis, mas poucos dedos! A Barbie parece um cachorrinho abandonado ali! Ela tá com inveja das joias da Penélope! Hum, o que podemos fazer? Hum, vamos ver! E essa pulseira? Ela queria um anel, não um bambule! Eu não sei o que dar pra ela! Espera um pouco! Eu tenho uma ideia! Retire o anel de plástico de uma garrafa! Corte um pedaço pra fazer o arco e adicione algumas pedras brilhantes! Que tiara chique! A Barbie tá se sentindo uma princesa! Mas, que tal um colar como o da Penélope? Estamos ficando gananciosos, né? Mas, não se preocupa, Penélope! Tem um truque pra isso também! Missangas? Ah, já sei! Desenhe um diamante em um papelão com purpurina e corte-o! Adicione algumas joias sofisticadas! Prontinho! Um colar de diamantes! Vocês estão tão chiques! Agora eu também quero joias! Tadinha da Barbie! Ela já passou por tanta coisa! Hã? Acho que a Barbie vai ficar doente! Caramba! Ela tá vomitando glitter! Você comeu um projeto de arte ou algo assim? E ela desmaiou! Acorda! Não morre, Barbie! Não se vá! Você cortou a cabeça dela? Ups! É hora da operação! Meu Deus! Eu espero que ela recupere a cabeça! Ainda há esperança? Isso é um fio e um botão? Talvez haja esperança! O fio vai substituir o pescoço da Barbie! E é preso com um botão! Certifique-se de que esteja bem seguro antes de colocar a cabeça dela de volta! Não queremos uma decapitação, né? Tá funcionando! Hã? Sério? Eita! Pior que não! Ela tá ficando instável de novo! Eu vou te salvar, Barbie! Um bisturi? Tem algo dentro dela que tá deixando ela doente! Parece que ela engoliu um diamante! Tem algo aqui! Quê? Tem um grilo também? Parece que a Barbie é uma comedora aventureira! Eca! Bom, é hora de costurar agora! É tão fácil quanto amarrar o sapato! Menos a agulha! Vamos ver se funcionou? Ela tá viva! Isso! Consegui! Ela tá meio confusa! Acho que perder a cabeça faz isso com você! Você também! Ai, eu tô tão feliz! Eu te amo, Barbie! Já é verão! Mas parece que a Barbie ainda não sabe! Por isso que ela tá com tanto calor! Acho que ela precisa tirar esse suéter! Ou podemos colocá-la em uma tigela com água gelada! Isso também funciona! Ela já deve ter esfriado! O que é que a Penélope tá aprontando? Uau! Que armário chique! Mas sem roupas de verão? Que chato! O que é que eu faço agora? Como é que um balão vai ajudar? Vamos criar! A Penélope tá ficando bem criativa! Ela usou o balão pra fazer a parte de baixo do biquíni! E agora, um amarelo brilhante pro topo! Definitivamente um estilo de verão! Essa roupa de látex é a nova tendência! Olha só esse modelito! Hum, realmente parece verão aqui! Ah, a Barbie também quer óculos de sol! Mas eu só tenho esse! Vamos ver! Um cabide? Isso! Use papelão brilhante pra cortar o formato das lentes e use um pequeno cabide pra armação! Prontinho! É difícil ver através daquele papelão, mas pelo menos os olhos dela estão realmente protegidos do sol! Um brinde aos nossos novos gurus da moda! O que é que elas estão assistindo? Ah, que fofo! A menina tá grávida! Agora a Barbie também quer engravidar! Acho que ela não tá pronta pra ser mãe! Mas a Penélope deve obedecer! Um troll? E massinha? Ah, vamos dar um bebê a essa Barbie! Use filme plástico pra prender o bebê troll! E use massinha pra moldar a barriga! Isso meio que me lembra assar biscoitos! Parabéns, mamãe Barbie! Quando vamos descobrir o sexo? Ops! Parece que agora a bolsa da mamãe Barbie estourou! Quê? Você tá prestes a dar à luz! Esse é um trabalho pra doutora Penélope! Aposto que você tá começando a se arrepender de querer ser mãe, né? Fica parada! Tá quase saindo! Eu já consigo ver a cabeça! Olha que bebê diferente! Meu bebê! Ufa! Isso foi cansativo! O que é isso? Parece um recipiente vazio! Tive uma ideia! Coloque um pequeno pano sobre o recipiente e cole com cola! Não se esqueça de embrulhar um pouco de papelão brilhante em volta dele! Agora, use alguns paliços de picolé e velas pras rodas! Finalize com um pouco de tinta e... Tcharam! Um carrinho de bebê! Perfeito! Pra que serve um carrinho de bebê se não pra ficar admirando a fofura do bebê, né? Ah! Recebi uma mensagem! Os amigos dela estão vindo! Parece que vai ter uma festa! Embora pareça que já teve uma festa nessa casa de tanta bagunça! É hora da faxina! Vamos ajeitar as prateleiras primeiro! E o vaso de flores! Meu Deus! Por que tem sapatos e roupas em todos os lugares? Alguém se esqueceu de lavar a roupa! A Barbie tá chateada! Ela não tem um sofá bom pras amigas! Onde elas vão ficar? Talvez eu deva jogar fora? Mas espera! Talvez haja outra coisa que eu possa usar! Olha! Uma mesa de centro! Hum... A Barbie não gostou! Melhor procurar outra coisa! Uma esponja? Não joga fora ainda! Pode ser útil! Cubra essa esponja com um fano rosa fogo. Certifique-se de fechar com cola quente. Dobre a parte de baixo e vire. Depois cole isso em um pedaço de isopor. Adicione apoio de braços nas laterais e... Prontinho! Você tem um sofá confortável! Eu amei! Isso pede um lanche! Não deixe a Barbie com ciúmes com isso! A mesa dela tá vazia! Já sei! É hora de outro artesanato! Aplique cola em um palito de dentes em movimentos circulares. Dessa forma, você pode fazer formas de rosquinhas. Adicione um pouco de tinta pra torná-las mais reais e alguma cobertura, claro. Uma rosquinha de morango deliciosa! E tantos outros sabores também! Hum... Eu tô com inveja! Entrem! E bem-vindas à minha casa! É tão bonita! A Barbie também tem uma visita! É a nova melhor amiga dela! Vai ser uma longa noite de fofocas! Tchim, tchim! Elas estão no shopping! Espera! É quem eu acho que é? É um boneco Ken! A Barbie tá caidinha por ele! Olha só que rostinho fofo! Ah, eles estão fazendo amigos! Mas esses dois são tão esnobs! Que rude! Agora eles fizeram a Barbie se sentir insegura! Ela achava que era a garota mais bonita do mundo! Tadinha! Eu preciso dar um jeito nisso! Hã? Maquiagem com 50% de desconto? Tá muito barato! É hora de uma transformação! Mas a maquiagem é grande demais pra usar na Barbie! Será que isso vai funcionar? Olha! O batom é maior que o rosto dela! Quanto blush você tem aí! Você vai precisar de um batom menor! Acha que um lápis deve funcionar! É só cortar a ponta! Pois é tudo o que precisamos! Tão pequeno! Dá pra colocar em um cabo de plástico e cobrir! Agora tá melhor! Ela adorou seu novo visual! O que foi? Nossa! Ela andou cavando terra? Isso é inaceitável! Você precisa de um novo esmalte! Vamos torná-lo menor primeiro! Corte um palito ao meio e cubra-o com esmalte! Certifique-se de revestir a ponta corretamente! Agora ficou mais fácil pintar as unhas da Barbie! Ficou incrível! O Ken com certeza vai se apaixonar por você agora! Vamos! Lá, 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 lá! Você consegue, Barbie! Olá, Ken! Olha pra mim! Eu sou tão linda! Uau! Acabei de ver a garota mais linda do mundo! Sinto cheiro de amor aqui! Um beijo? Já? Bom, eu não posso culpá-los! Foi, amor, a segunda vista! Hum! Eu adoro isso! O quê? Não pode comer batata frita, garotinho! Coma os legumes e acho melhor você comer todinho! Mas eu odeio legumes! A mamãe colocou um cadeado especial na prateleira pra o menino não conseguir pegar as guloseimas! Inteligente! Mas o menino parece mais esperto porque ele tá tramando algo! Coma os seus legumes! Tá bom! Vou dar uma chance! É nojento! Eu preciso pegar esses lanches! Oh-oh! Alguém tá ansioso pelos lanches! Será que ele vai conseguir abrir? Ah, eu não consigo! Qual é a senha? Aquele trem parece familiar! E se ele seguir a ordem das cores? Vamos ver! Vermelho, amarelo, azul! Lembre-se disso! Agora tente! Funcionou! Que menino esperto! E agora conseguiu as batatinhas! Isso foi muito fácil! Batatas fritas são deliciosas! Ai não! É a mamãe pernas longas! Eu disse chega de batatinhas fritas pra você, meu jovem! Coma seus legumes! Mas eu não quero legumes! Hã? Que tal uma maçã? É gostoso! Ah, qual é? Come, por favor! Espera! Maçã e batatas fritas? Tive uma ideia! Pra começar, retire bem a casca da maçã. E em seguida, corte a maçã em pedaços pequenos para que se pareçam com o formato das batatas fritas. Em seguida, coloque elas na caixa do McDonald's. Agora parecem batatas fritas! Ele nem vai notar! Vai parecer que é só mais um dos lanchinhos. Vamos colocar aqui? Prontinho! O menino está esperando a mãe ir embora de novo. Ah, já foi! Finalmente! O menino está ansioso pra pegar as suas batatinhas de volta. Ainda bem que ele sabe o código, né? Mas ele não sabe que as batatas são falsas. Consegui! A isca da mamãe funcionou! Hum, tão gostoso! Vem aqui! Você tem que usar o banheiro! Não quero! Ensinar uma criança a usar o vaso é difícil. Vamos tentar algo diferente. Querido, você tem que usar o banheiro, ok? Você já é um garotão, né? Tá certo! Bom trabalho! Eu volto quando você terminar. Uh-oh! O quê? Você desperdiçou todo o papel higiênico! Meu Deus! Que danado! Você fez a sua necessidade pelo menos? Não! Ai, gente! Isso não é uma aula de arte! A mamãe precisa fazer alguma coisa. Você! Senta aqui agora e fica! De jeito nenhum! Ai, não! E agora? Um flamingo? Isso me deu uma ideia! Vamos ver o que ela vai aprontar! Hã? Olha essa engenhoca! É um flamingo em um banheiro! Eu não quero isso! Olha só! Quando a gente abre o bico, pode colocar a comida dentro. Quer saber o que acontece quando ele come? Hã? Você vai ter que me seguir pra descobrir. Vamos lá! Eu sei que você quer ver! Ok, mãe! Quase lá! E estamos aqui! O senhor Flamengo precisa fazer cocô! Uau! A comida tá descendo pelo estômago pra que ele possa fazer cocô no vaso! Legal, né? Sim! Eu também quero experimentar! Ai, graças a Deus! Tudo bem! Vem aqui! Esse é o banheiro que os meninos grandes usam! Assim como o senhor Flamengo! Você consegue! Agora ele tem um companheiro pro banheiro! Eba! Uau! O menino tá todo arrumadinho! Perfeito! Tudo bem! Querido, cuide do nosso filho, tá? Tá! Aham! Vou dar uma saídinha! Tchau, gente! Volto logo! O que ele tá tramando? Eu quero pintar! Pai! Quero pintar! Tá, tá! Ok! Eba! Tem algo errado! Ah! Não! A tinta! Isso vai! Ufa! Ainda bem que o papai foi rápido! Ou as roupas do menino teriam sido manchadas! Sem tinta pra você, mocinho! Por que não assistimos um filme? Divertido, né? É sobre uma boneca chamada Poppy! Vamos! Veja comigo! Isso parece assustador! Eu tô com muito medo, papai! Vai melhorar! Olha só! Eu não quero mais olhar! Espera! Não! Eu odeio esse filme! É muito assustador! Eu vou jogar fora! Quê? Mas é um filme bom! Quê? Aquele saco de lixo tá me dando uma ideia! Vamos criar alguma coisa! O que ele tá planejando agora? Tesoura e saco plástico? Vamos ver o que o papai vai fazer! É um avental feito de plástico! Um avental? Eba! Ficou perfeito no corpo do menino! Bela dica, papai! Agora ele pode pintar o quanto quiser, sem manchar a roupa! Isso! A mamãe voltou! Eu quero mostrar a ela o meu desenho! Olha, mamãe! Uau! Mas espera! E as suas roupas? Ah, não se preocupe! Elas estão protegidas! Ele tá usando um avental de proteção! Tá vendo? Uau! Papai! Eu não sabia que você era tão inteligente! As roupas dele estão limpinhas! A mamãe nunca mais vai se preocupar com manchas! Tô doente! Meu pobre bebê, não se preocupe! Eu tenho um remédio pra você! Beba isso! Você vai se sentir melhor em breve! Eca! Minha nossa! Isso vai ser um desafio! Vamos tentar de novo! Não! É muito ruim! Eu odeio remédio! Espera! Você tá escondendo alguma coisa? Aham! Quem disse que você pode beber refrigerante? Isso é ruim! Parece que a mamãe tá tramando algo! Ela tá transferindo refrigerante pra outro copo pra poder colocar o remédio na lata! Assim o menino não saberá que está tomando os remédios! Aqui está! Funcionou! Ele nem percebeu! Agora a mamãe pode beber o refrigerante de verdade! Vamos torcer pra que o menino se sinta melhor logo! Eu tô com tanta sede! Mas eu não consigo alcançar a pia! Ai! E o que eu faço? Olha! O bebedouro! Vamos tentar! Eu não consigo apertar! Eu tô muito fraco! De novo! Ai! Eu realmente não consigo! Pai! Você pode me ajudar? Eu preciso de água! Ah! Oh meu Deus! Muito assustador! Papai! Eu disse que eu preciso de água! Tá bem! Tá bem! Só um minuto! Ah! Eu não quero perder o filme! Ainda bem que o papai pernas longas consegue esticar os braços o suficiente pra alcançar o menino! Mas ele ainda tá muito concentrado no filme de terror! Quase lá! Uau! Aqui é a minha caneca, pai! Ai, não! Isso aí é ketchup! Botão errado, papai! Que assustador! Ah! Por que a água tá vermelha? Tá bom! Não! Ai, que azedo! Estamos chegando na melhor parte! Eu preciso da minha mão de volta! Nossa! Esse filme é realmente assustador! Que intenso! Papai! Ah! Ai, céus! Ah! O que aconteceu com o seu rosto? Ah! Você bebeu ketchup? Sim! Ah! Já sei! Eu tenho algo aqui! Um mini bebedouro de água? Isso é tão fofo! É muito fácil de usar pra crianças como ele! Sim! Basta apertar o botão pra despejar água no copinho! Hum! Que refrescante! Agora vocês dois podem assistir ao filme de terror juntos! A mamãe tá fazendo faxina hoje! Viver com uma criança é tão confuso! Brinquedos por todos os cantos! Ah, Fih! Dá isso aqui! Isso não é um brinquedo! Tadinho! Ah! Meu Deus! É o Huggy Wuggy! Vai embora, seu monstro! Essa foi por pouco! Ufa! Mas ele tá de volta! Eu vou te pegar! Ya-ya! Show! Vai embora, seu monstingo! Oi! Ai, não! O que aconteceu? Você machucou o dedo? Caramba! Tem uma grande farpa! Ai, meu Deus! O que eu faço? Ah! Talvez haja algo no kit de primeiros socorros que possa ajudar! Não se preocupe, querido! A mamãe vai consertar! Achei! Não! Eu tenho medo de agulhas! Vai ser só uma picadinha! Eu não posso ver! Mamãe conseguiu! Ela puxou a farpa usando a seringa! Ai, obrigada, mamãe! Você é a melhor! Ah, que fofo! Oi! Ah! Minha nossa! Você de novo! Pare de assustar meu filho! Tadinho do Huggy Wuggy! Uau! Um presentão! O menino mal pode esperar pra abrir! Bora ver o que tem dentro! Uau! Um monte de brinquedos de areia! Melhor presente de todos, né? Eu quero começar a construir! Oh, o nosso filho é tão criativo! Essa areia é muito legal! Ele pode criar o que quiser! Vamos ver o que ele tá fazendo! Você é tão criativo! Olha! Um coração! Significa meu amor pela mamãe e pelo papai! Oh, olha como ele é fofo! Olha pra todos esses formatos! O que ele tá planejando fazer com eles? Hã? Mamãe e papai estão comendo sorvete! Que gostoso! Também quero tomar sorvete! Vou colocar toda essa areia em um copo e esmagar! Igual sorvete! Eba! Eita, isso não é sorvete, seu bobo! Não coma isso! Pare! Não! Eles não vão conseguir pará-lo a tempo! Não com os braços enrolados um no outro! Você está no caminho! Mas espera! Eles ainda têm a outra mão! Ufa! Conseguiram! Você não pode comer areia! Isso não é comida! Coma biscoitos em vez disso! Eu não quero isso! Que nojo! Quê? Espere! Tive uma ideia! O que a mamãe tá fazendo? Parece que ela tá colocando os biscoitos no liquidificador! Ah! Entendi! Parece areia agora! Agora o menino pode comer toda a areia que quiser! Opa! Preciso de uma colher pra coletar tudo! Só mais um pouquinho! Uau! Parece areia de verdade! Que truque legal! Você quer comer areia? Bem, aqui está! Uau! Eu não acredito que eu realmente possa comer isso! Que gostoso! Hum! Uma delícia! Eu também posso brincar com ela! É tão macia! Isso parece divertido! A mamãe parece tão bonita! Agora o menino tá curioso! Ele tá entediado com seu brinquedo! Eu tô linda! Ok! Não mexa nas minhas coisas! Eu volto daqui a pouco! Eita! Claro que ele não vai ouvir! Ele acha que a maquiagem da mamãe é material pra brincar! Nossa! Quantas cores! Olha! Achei uma caneta legal! Ha! Ai não! O que é que você fez? Ah! Para! O que você tá fazendo? Você não pode comer isso! Batons não são comestíveis! Ah! Vá limpar a boca! Ok! Foi mal! Quer chocolate? Não! Ah! Espera! Chocolate? E batom? É hora de fazer um truque! O que ela vai fazer? Hum! Vamos ver! Chocolate... Tá na mão! Frigideira! Prontinho! Batom? Também! Vamos tirar o batom do tubo! Perfeito! Primeiro precisamos colocar o chocolate na frigideira e esquentar no fogão! Só um pouquinho de calor é o suficiente pra derreter! Simples assim! Eba! Esse chocolate cheira bem! Agora vamos transferir isso pro tubo de batom! Até que fique cheio! Prontinho! Batom de chocolate! Ah! Brincadeirinha! É pro meu filho! Querido! Eu tenho um lanche pra você! Uau! Eu posso mesmo comer isso? Vai! Experimenta! Eba! Não! É tão doce! Bom trabalho, mamãe Pernas Longas! Eu sou muito esperta com os meus truques, né? Ai! Eu não consigo espremer! Ai! Acho que não sobrou muita pasta de dente naquele tubo! Você precisa de uma nova! Felizmente o Huggy Wuggy tem um tubo gigante cheio de pasta de dente! Basta olhar pra essa escova de dente e é enorme! Assim como os dentes do Huggy Wuggy! Se eles dividirem... Huggy! Me dá um pouco de pasta de dente, por favor! Obrigada! É bastante! Uau! Uau! Pare! Aí já é demais! Nossa, que quantidade enorme de pasta de dente! Peraí! O que aquele tubo de pasta de dente tá fazendo no chão? Tá cheio? Espera! Isso não é pasta de dente! Deixa eu ver! Talvez eu precise cortá-lo! Tem algo escondido nesse tubo! Isso definitivamente não é o que esperávamos! Meu Deus! A cabeça de uma Barbie! Como isso aconteceu? Vamos enxaguar muito bem! Eu sei o que posso fazer com a cabeça dela! Vamos colocar a cabeça em cima do tubo de pasta de dente e apertar! Ai, querida! Eu nunca vi uma coisa dessas na vida! É um pouco assustador! Eu não vou mentir! Agora tá perfeito! Gostou do meu truque, Huggy Wuggy? Acho que nem o Huggy Wuggy esperava esse tipo de reviravolta! Bem, pelo menos a Avery tá feliz com isso! Ah! Alguém me ajuda, por favor! Huggy Wuggy, ajuda! Olha! Uma aranha enorme! Ah! Não! O que você tá fazendo? Você não pode matar a aranha! Eu já sei o que fazer! Ela tem algum tipo de aparelho nas mãos! Eita! Ela tá usando pra pegar a aranha sem tocar nela! Eu consegui! Consegui! Que coisa inteligente a fazer! Bora jogar ela fora! Essa foi uma grande missão! Bom trabalho, Avery! Você é uma garota tão corajosa! Parece que a sala tá cheia de Lego! É hora de arrumar tudo! Não queremos deixar bagunça em todos os lugares, né? Legal! Tudo arrumadinho! Hã? Meu pai do céu! Mais Legos! Não consigo lidar com isso! Hahahaha! Huggy Wuggy! Eu odeio ter que arrumar! Esperamos que o Huggy Wuggy tenha um grande plano em mente! Hã? O que ele vai fazer com aquele soprador de vento? Eu não acredito que ele vai fazer isso! Vai ficar ainda mais bagunçado do que antes! Aaaaaah! O vento é tão forte! Fitas agressivas? Ah! Já sei o que fazer! Ok! Sem tempo pra isso! Bora limpar essa bagunça! Vamos colocar um pouco de fita em nossas mãos! Não tenha medo! Prenda bem as suas mãos! Assim mesmo! Vem aqui, seu Leguinho chato! O Lego gruda facilmente na fita! Assim ela não precisa pegar as peças uma por uma! Consegui, babá! Toca aqui! Oh-oh! Esse aí vai ser um toque de mão bem longo! Haha! Cadarços podem ser muito complicados! Ah! Eu não consigo fazer isso! Minhas cadarços! Eu odeio eles! Que bom que o Huggy Wuggy tá sempre pronto pra ajudar a Avery! Ele realmente se preocupa em ser uma boa babá! Caramba! Não é assim que se amarra o sapato! Por que você fez isso? Eu não vou conseguir andar agora! Minhas pernas estão amarradas! Eu preciso cortar! Ah! Vamos lá! Peraí! Acho que eu tenho uma ideia melhor! Uau! Calçados novos? Eles parecem muito bonitos! Vamos torcer pra que a Avery consiga amarrar os cadarços dessa vez! Vou fazer um laço de um lado do meu tênis e vou repetir o mesmo do outro lado! Assim! Uma ponta vai direto pro laço e a outra faz o mesmo! Prontinho! Essa foi fácil! Agora posso ir brincar lá fora! Eba! Muito bem, Avery! Uma garota tão independente! Parece que o Huggy Wuggy também precisa de ajuda pra amarrar os sapatos! O que foi? Ok! Eu vou te ajudar! Mas da próxima vez você mesmo vai fazer seu Huggy Wuggy! Não foi tão difícil quanto parecia, né? Agora que os sapatos não são mais um problema, eles podem sair e se divertir juntos! Cabum! A Babá e a Avery estão brincando de fingir que são agentes secretos! Ai não! Cuidado, Avery! Isso parece doloroso! Ah! Espero que o Huggy Wuggy não corte a perna da Avery agora! Oh-oh! Olha, ele tá cortando o canto afiado da mesa! Para! A mamãe vai ficar tão furiosa por você ter arruinado a mesa de centro dela! Olha só o que a gente pode usar em vez disso! Hã? Não! Eu tenho uma pistola de cola quente! Não é uma pistola de verdade, bobinho! Tá vendo? Você pode colar coisas usando isso! É muito divertido! Vamos torcer pra que a Avery tenha sucesso no seu projeto de cola quente! O Huggy Wuggy também tá preocupado! Ele não quer ter problemas! Viu? Se eu esbarrar no canto, a cola protege da batida! Dessa forma, eu não vou me machucar tão facilmente! O Huggy Wuggy também apoia a ideia da Avery! Agora eles podem botar a brincadeira! Ah! Você não me pega! Eu sou muito rápida! Cuidado, Huggy Wuggy! Minha nossa senhora! Outra aqui na fiada! Hã? Ah! Outra aqui na fiada não! Não! O que é isso? Eca! Que nojento! Isso é uma barata? Não tem como eu comer isso! Tenho uma ideia melhor! Olha! Essa é a melhor ideia pro café da manhã que você pode ter! Olha! O Huggy Wuggy parece bem triste! Isso é muito melhor do que a sopa de slime barata! Avery tá fazendo corações fofos com pão! Isso sim! É feito com muito amor! Hum! A Avery é uma grande fã de chocolate! Será que o Huggy Wuggy também gosta de Nutella? Olha só! Que cremosa! Parece que a Avery tá se esforçando muito pra fazer esse café da manhã! Claro! Vamos esquecer esse formato de coração na fatia de pão! Ficou tão incrível! A Avery deve ficar orgulhosa dessa habilidade! Ai! Olha pro Huggy Wuggy! Ai, eu acho que é porque a Avery não comeu a refeição que ele fez pra ela! Ah! O que é isso? Por que você tá tão triste, babá? Ah! Claro! Bom, deixa eu colocar alguns vermes no sanduíche! Tá vendo? Eu também tô comendo a sua refeição! Hum! Tô tão gostoso! Que sacrifício! Às vezes tudo que se precisa é um pouco de gratidão! Depois de um longo dia brincando com o Huggy Wuggy, finalmente é hora de descansar! Ai não! Olha só! Tem um monstro debaixo da cama da Avery! Não se mova, Avery! O que foi isso? Ah! Acho que eu vi alguma coisa! Monstros! Ah! Alguém me ajuda! Meu quarto tá cheio de monstros! Socorro! É tão bom ter o Huggy Wuggy aqui! Ele sempre aparece pra salvar rapidinho! Eu não acredito que esse monstro assustador ficou com tanto medo do Huggy Wuggy! O que tá acontecendo? É apenas um hamster! Um herói tão corajoso que luta com monstros e ainda tem medo de bichinhos fofos? Tá tudo bem! Eu vou te ajudar! Olha só! Vou ler pra você o meu conto de pedras favorito, ok? Era uma vez uma garotinha que tinha medo de monstros! Felizmente ela tinha seu melhor amigo, o Huggy Wuggy, que cuidou dela! Eles se davam super bem! Mas então, um dia, um garotinho... Oh! Ok! Onde foi que eu parei? Ah! Espera aí! Eu conheço um truque muito bom! Deixa eu gravar essa historinha! Mas então, um dia, a garotinha viu um monstro debaixo da sua cama! Felizmente, o destemido herói Huggy Wuggy salvou a garotinha! Dessa noite em diante, nenhum monstro ousou entrar no quarto dela! Vamos lá! Uhul! Parece que tem alguém doente! Oh! O que tá acontecendo? Ai meu Deus! Agora o Huggy Wuggy vai ter que cuidar da Avery! Mas será que ele vai cuidar direitinho? A Avery parece uma múmia! Hum? Não consigo brincar! Puxa, acho que alguém tá realmente chateado! Mas ao mesmo tempo, esse alguém não consegue andar de verdade! Eu sei um jeito de ficar boa logo! Claro! Xarope pra tosse! Caramba! Essa coisa é realmente nojenta! Mas parece que a Avery realmente quer se sentir melhor o mais rápido possível! Eca! Eu odeio essas coisas! Ufa! Que rápido! Talvez beliscar o nariz com o ajudado de alguma forma? Opa! Temos outro paciente aqui! Vamos ver se ele curte o xarope pra tosse! Tá bom! Tá bom! Tanto faz! Hum... Parece que a Avery tá fazendo o papel da mãe aqui! Acho que ela teve uma boa ideia pra enganar o Huggy Wuggy e fazer ele beber o remédio! Claro! Doces! Todo mundo adora doces! Eu vou cobrir um pirulito com xarope pra tosse e dar pro Huggy Wuggy! Aposto que ele nem vai notar! Olha! Eu tenho uma surpresinha pra você e eu trouxe esse pirulito só pra você! Uau! Funcionou! Foi uma excelente ideia, né? Uau! O plano da Avery funcionou! Ela é tão esperta! Agora o Huggy Wuggy vai nos mostrar como fazer o melhor sushi do mundo! Olha só como tá tudo voando por aqui! Eu não acho que o Huggy Wuggy realmente saiba como fazer isso! Olha só como tá um negócio gigante! E não é assim que se enrola sushi! Ai, que desastre! Sushi! Eba! O que é aquilo? Eca! Por que tem um verme no sushi? Eu vou te mostrar como fazer sushi de verdade! Vamos torcer pra que ela tenha melhores habilidades! Ela tá colocando todos os seus ingredientes em um recipiente próprio pra fazer sushi! O rolo de sushi parece perfeitamente redondo! O último passo! Cortar o rolo em pedaços pequenos! E finalmente chegou a hora de saborear a nossa refeição! Hum! Maneira interessante de usar os pauzinhos! Huggy Wuggy! Um brinde ao sushi! Ficou muito gostoso, né? Uau! Eu adoro brincar com slime! É muito divertido! Oh! Oh! Ixi! É, brincar com slime é bom! Mas você precisa tomar cuidado pra não estragar as suas roupas! Eu preciso me trocar! Deixa eu procurar outra roupa! Ai meu Deus! A gaveta da Avery tá tão bagunçada! Mas por quê? Ela não costuma guardar as roupas assim! Quem poderia ter sido? Ah, claro! O Huggy Wuggy não sabe dobrar roupa direito! O que você tá fazendo? Não faça mais bagunça do que já tem, babá! Já sei! Vou te mostrar como fazer isso direito! Pegue alguns pedaços de papelão, coloque-os sobre a mesa assim e prenda-os com fita adesiva! Esse truque vai te ajudar a dobrar suas roupas facilmente! E é divertido de fazer! Veja como a camisa fica perfeitamente dobrada! Isso não é ótimo? Ai, que pilha de roupas enorme! Isso vai demorar! Ou não! Olha só como a Avery consegue dobrar rápido essas camisas! Não acredito que dobrar roupas pode ser assim tão fácil! Esse truque é realmente útil!